Fala galera, meu nome é Natan Gossalves da Silva e hoje eu vou ensinar vocês a como aumentar a velocidade do Windows 8. Um problema citados pela maior parte dos usuários do Windows 8 é a sua lentidão após algum tempo de uso. Isso ocorre por conta dos erros do Windows, que o Windows 8 é um software bem novo e por isso tem vários erros. E também pelos históricos muito cheios, pelo Windows muito fragmentado, isso debilita muito o sistema. Bom, para resolver esse problema você precisará de apenas um programa para baixar, que é o CCleaner. O CCleaner é um ótimo software de execução de limpezas no sistema. Você precisará também de uma ferramenta do próprio Windows, que é o desfragmentador do disco. E você também poderá usar, isso é opcional, um pendrive, se caso o seu computador tem pouca memória. Primeiro, vamos executar uma limpeza no sistema. Vamos lá. Primeiro, abra o CCleaner. Essa é a interface do programa. Clique em analisar. Esse processo demorará algum tempo no seu computador. Esses são os arquivos do meu computador. Clique em executar limpeza. Ele não danificará nenhum arquivo. Ele somente retirará os que não precisa. Clique em executar limpeza novamente. Bom, agora clique em registro. Clique em procurar erros. Não assuste pelo tanto de arquivos. Depende do seu sistema, terá bem menos erros. Espere o processo concluir. E clique em corrigir erros selecionados. Clique em não, pois se você clicar em sim, irá salvar uma cópia das alterações a serem feitas no registro. Então, se você quiser salvar, claro, você pode clicar em sim, mas eu, por opção, prefiro clicar em não. E clique em corrigir todos os erros selecionados. Pronto, já corrigiu. É um processo bem rápido. Clique em fechar. Esse processo com o CCleaner, você pode fazer em mais ou menos 3 vezes por semana, é o necessário para manter o seu sistema em ordem. Agora, vamos desfragmentar o disco. Vem aí, computador. Aqui no disco C, ou até no disco D, você escolhe a partição. Você clica com o botão direito. Clique em propriedades. Ferramentas. E clique em otimizar. Já pode clicar em ok. Bom, aqui ó, o meu está 0% fragmentado, mas é sempre bom você analisar. Você clica em analisar, ele é um processo bem demorado esse também. É bom você não mexer no computador enquanto está acontecendo esse processo. Clique em analisar, depois clique em otimizar, que ele irá limpar o seu disco. Que irá retirar todos os erros, arquivos desinstalados, etc. Agora, o processo opcional, é você com a ajuda de um pendrive. Lembrando que a sua entrada tem que ser entrada 2.0. Está aqui o meu pendrive. O meu pendrive é um pendrive de 8 GB. Você clica com o botão direito nele. Clique em abrir reprodução automática. Abriu essa janelinha. No Windows 7 abrirá uma janela um pouco diferente, mas com as mesmas opções. Clique em acelerar meu sistema, que é o Windows Red Boost. Que é como se fosse uma memória virtual. Ó, aqui ó, não usar esse dispositivo, você tem que... É bom você clicar, usar esse dispositivo. O tanto de memória que você vai querer usar. Para isso, é bom você não ter nada no pendrive. Usar um pendrive velho, talvez um pendrive que você não usa. Você configura certinho e clica em OK. Red Boost está configurando o seu cachê. Viu que ele já encheu bastante. Então gente, fazendo esses comandos simples. Você irá aumentar a velocidade do seu Windows. Bom, baixa o aplicativo oficial do Natan Videoaulas. Está aí o código, você pode fotografar com o seu celular. Ou também, pode clicar no link que está na descrição desse vídeo. Para baixar os programas, você poderá ir no meu blog. Que o link do meu blog está aí na descrição do vídeo. Ou também pode pesquisar até no Google. Você vai conseguir achar esse programa. Bom, é isso. Aqui já tem o MovieZoo no meu computador. Você pode já pedir vídeos dele. Porque eu fiquei um tempo sem criar vídeo-aulas desse MovieZoo. Porque eu não estava conseguindo instalar ele. Agora já consegui. Você pode pedir vídeos. E daqui a alguns dias estaremos fazendo eu e o Jetson. Um vídeo sobre Minecraft. Isso mesmo. Daqui a alguns tempos estaremos fazendo este vídeo. Então gente, obrigado por assistir esse vídeo. Tchau pessoal, até a próxima videoaula.